Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Dependente aí do momento, do horário do dia em que você esteja assistindo essa videoaula, a PRO deseja aí que ela seja bem proveitosa, que as informações, as orientações, tudo que a gente vai estudar, que nesta videoaula seja muito útil para você. Mesmo aí distantes, não é? Mesmo aí que a PRO esteja aqui do outro lado da tela, você consiga aí dar continuidade às suas atividades, acompanhando aí direitinho. Mas para isso é preciso que você tenha aí a sua atenção voltada, não é? Ligando aí os seus ouvidos e seus olhos, para que tudo que a gente fale, que a gente estude aqui nesta videoaula realmente chegue a ser compreendido aí por você, tá bom? E você possa aí dar continuidade às atividades que a sua PRO, seu professor prepara aí, ó. As atividades escritas no caderno, dependendo aí do que ele solicitou. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Então olhem só, turma, a nossa aula agora é de linguagens e nós estudaremos sobre contos africanos, elementos da narrativa. Olhem só, nós vamos estudar aí sobre esse gênero textual tão comum, né, em nosso dia, principalmente por serem textos aí que são marcados pela oralidade. Muitas vezes nós temos contato, nosso dia, nosso dia a dia, às vezes nem sempre lindo, né? Nem, às vezes, só ouvindo pessoas contarem. E a gente vai observar que os contos, de uma forma geral, possuem elementos que o compõem e que faz com que a gente perceba que determinados textos se classificam aí como contos ou não por contextos e elementos chamados aí presentes nos textos narrativos. E aí, para começar, para trás, a imagem justamente de alguém contando uma história, né, para crianças. E a gente observa aí o quanto esses contos eles podem fazer, se fazer presente na vida de muitas pessoas, independente do lugar onde mora, independente também da época. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido aí alguma história contada por alguém em algum momento da sua vida. Há mais tempo, menos tempo, contado por alguém da sua idade e principalmente por pessoas mais velhas. Histórias aí que podem envolver personagens diversos, personagens ligados aí aos animais ou a pessoas ou a representações de personagens fictícios, fantásticos, né? Personagens aí com poderes mágicos. Então, é bem interessante observar o quanto os contos fazem parte do cotidiano, não só por estarem escritos, mas também por serem aí contados. Então, ó, era uma vez, é logo um iniciozinho aí de história, não é? É uma forma de começar uma história e é algo aí que a gente escuta sempre, não é? Na escola, pode escutar em nossa casa, em nossa comunidade. E se traduz aí uma forma de começar muitos e muitos contos que existem. Mas você sabe o que é um conto? Qual a definição, qual o conceito que se traz para conto? Olhem só. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então, os contos não são aí histórias longas, mas possuem aí todo o enredo, né? Com início, com meio e com final. Quem conta um conto aumenta um ponto. Olhem só. Por ter essa característica aí, né? De serem histórias, pertencerem a histórias aí, que podem ser contadas de forma oral, normalmente, no passar do tempo, né? No recontar e contar e recontar as mesmas histórias, podem sofrer aí alterações de ações dos personagens, que incluem um personagem diferente, o que não vai modificar o objetivo ali da história, né? E o enredo da história em todas as suas características. Mas a gente observa aí que os contos fazem parte aí dos textos narrativos, têm um foco e um fato ou um determinado acontecimento. E por mais que se passe, principalmente através da oralidade, o reconto permita as transformações, as alterações, esse fato, esse acontecimento principal, ele vai estar sempre ali, presente nos textos, mesmo com o decorrer do tempo e o passar aí das pessoas de uma para a outra. São fantasiosos, histórias de faz de conta, que são muito contadas para as crianças. É uma outra característica aí do ponto, né? De trazer personagens que, na verdade, não existem, mas que trazem ali todo um contexto, e muitas vezes contextos reais, que fazem ligação com situações que nós realmente vivemos. além disso, os contos aí possuem um narrador, possuem alguém que vai contar ou até participar da história. E aí vai contando a história através de um enredo, né? Onde a gente percebe ali o começo, o meio e o fim. Mas aí de onde é que os contos surgiram? De onde essas histórias aí saíram e como elas foram inventadas? Os contos tiveram início há muitos séculos atrás. Era feito de forma oral, naquela época não eram aí registrados pela escrita. Então, a existência, né? A invenção dos primeiros contos está antes até mesmo da invenção escrita. E aí esses contos, essas histórias, permanecem até hoje justamente por ter aí entre as suas ações esse reconto de forma oral. Então, a partir da invenção da escrita, né? Muitos contos passaram a ser escritos e muitos ainda permanecem sendo recontados de forma oral. Com a evolução do tempo, os contos passaram a receber várias classificações por nacionalidade. Então, tem os contos brasileiros, os contos franceses, os contos russos. E é bem interessante porque os contos, em muitas situações, trazem ali as características culturais, as características sociais, os valores que determinada sociedade considera, né? Ou eleva, ou coloca ali como sua característica. Então, é bem comum existirem aí contos que pertencem a lugares diferentes e que são contados e recontados dentro daquele espaço. E aí também existem aí as categorias referentes a esses gêneros, como existem aí os contos de fadas, contos de encantamento, contos maravilhosos, contos de enigma e mistério, contos de terror. E aí vários tipos de contos dentro desse universo tão fantástico, né? E tão grande que os contos trazem. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Então, para que uma narrativa entre as características de um conto, é necessário que existam ali dentro do texto, dentro do enredo, ou mesmo que seja jornalizado. Mas é preciso ter personagens, narrador, é preciso acontecer num tempo, num espaço, é preciso estar organizado num enredo, e também existir algo aí que é bem importante, pertencente a todos os contos, que é o conflito. Mas agora a gente vai observar e conhecer um pouquinho de cada um desses elementos. O que são os personagens, né? Ou as personagens? As narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivendo a história, vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Além das personagens, outro elemento presente aí nos textos narrativos, nos contos, é o narrador. Narrador aí é a voz que conta a história dentro da narrativa. E o narrador pode contar a história de maneiras diferentes. Nós podemos observar, por exemplo, um narrador-personagem, que é aquele narrador que faz parte da história, não é? Quando um das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador. Ou seja, um das personagens vai narrando a história, vai contando a história e participando dela também. O narrador pode ser também só um narrador observador. Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando os fatos, as ações que os outros personagens estão ali desempenhando dentro do enredo que está sendo contado. E o tempo? O que é o tempo aí dentro desses elementos da narrativa? As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. E o tempo também pode estar relacionado à época em que a narrativa aconteceu, em que a história aconteceu. Então, podem narrar histórias que aconteceram há pouco tempo, ou histórias mais antigas, ou histórias mais recentes. E podem acontecer aí histórias, contar histórias, que passem em pouco tempo, todo o início, meio e fim da história, durem ali horas ou dias. Ou também, durem, passem ali por as palavras que contam a história, durem ali anos, aquela história acontecendo. E aí, alguns contos são sobre histórias que se passam dos dias de hoje, outros podem passar-se em algum lugar do passado, ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. Então, esse elemento tempo vai corresponder, não só quando a história aconteceu, mas o tempo em que a história durou. E o espaço? O que é que está relacionando aí a esse elemento espaço? Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito, explicita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Então, o espaço está relacionado ao ambiente onde a história está acontecendo. Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história. Então, o espaço vai ser relacionado, se a história se passa em uma floresta, num campo, num castelo, então vai estar relacionado aos ambientes, por onde os personagens ali vão desenvolver as suas ações no contar da história. E o enredo? O enredo é o que acontece na história, ou seja, é a sequência das ações que faz com que a narrativa exista e tenha aí uma estrutura. O enredo está justamente observando aí que a história possui um começo, possui um meio e possui um fim. E isso está organizado, por isso que a gente chama de enredo. Além disso, aparece como elemento também das narrativas o conflito. O que seria esse conflito? Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Normalmente o conflito está relacionado a algo que precisa ser resolvido e vai dando ali, fazendo com que exista a continuidade da história para que no final esse conflito consiga ser resolvido e as histórias tenham aí o seu final, a sua finalização. Então, quando a gente observa a estrutura de um conto, nós observamos que ele possui introdução, que seria a apresentação, normalmente se coloca ali onde a história está se passando, em que tempo está se passando, quais as personagens que vão participar daquela história. Tem também o desenvolvimento, que vai narrar ali a parte das ações dos personagens, e é onde surge também o problema ser resolvido, o conflito. O clímax, que é o ponto mais alto da história, quando o conflito ganha ali uma repercussão, ganha um entendimento, quando todos ficam sabendo e curiosos para saber como é que esse problema vai ser resolvido. E a conclusão, que é o desfecho, é a solução do conflito e a finalização ali da história. E aí, a esse último ponto, que a PRO relacionou a esse subgênero do gênero, o ponto, que é o ponto popular, e entra aí justamente o tema da nossa aula, que são os contos africanos, que é um tipo de ponto popular, a PRO traz justamente a definição do que seria esse tipo de ponto. Quais características esse tipo de ponto apresenta, que faz com que ele seja classificado como um ponto popular. Então, observem só. Os contos populares, eles são conhecidos por serem histórias curtas, como se faz presente nos outros contos também, né? Mas é bem importante que o conto popular, ele apresenta essa característica. Ele é uma história curta, e traz aí, na sua maioria, um ensinamento, uma lição. Então, é muito comum os contos populares terminarem ali com uma moral da história, com uma lição, com um ensinamento, com algo a ensinar a quem vai fazer a leitura ou quem está ali como ouvinte. Por que a PRO está falando de estar ali como ouvinte? Não é? Porque os contos populares, eles estão associados a narrativas tradicionais, então, estão ligados ali aos valores, aos aspectos culturais, né? de determinadas sociedades, determinados locais, e elas são transmitidas de geração em geração, oralmente, isso mesmo. Os contos populares, apesar de terem aí, né, suas histórias contadas através dos textos escritos, publicados em livros, divulgados aí em materiais, utilizando a escrita, uma característica muito comum, presente aí nos contos populares, é a característica de ser contado de forma oral e passado aí através das gerações, né, de pessoa para pessoa. E aí, por utilizar essa oralidade como uma forma de expressão e de socialização das histórias, os contos populares normalmente possuem aí uma linguagem informal e com marcas da oralidade, utilizando aí palavras, expressões, que são associadas às culturas, né, às ações ali de cada povo que está repassando e que está contando ali aquela história. E agora chegou a hora principal, a hora que nós vamos ler um conto, isso mesmo, um conto popular. E nesse caso aqui é um conto africano, que se chama O Cachorro e a Boa Menina. E aí esse conto aí, ó, é escrito por Deus Coredes e dos Santos, que traz aí os Contos Negros da Bahia e Contos de Nagô, certo? Vamos lá ouvir, né? A Pro vai fazer a leitura, vocês podem me acompanhar na leitura ou simplesmente ouvir a Pro contar, certo? Então vamos lá. Existia uma cidade da África, da nação Brunces, uma senhora que tinha duas filhas. Uma delas, a caçula, criava um cachorro grande e bonito por nome Cubá. Ela tinha muito cuidado com o cachorro, a ponto de só fazer as refeições, junto com ele sentado na mesa, como se fosse uma pessoa. A mãe dela não se incomodava, pois gostava também do cachorro. Porém, a irmã mais velha odiava e maltratava o pobre bichinho. Aconteceu que elas tinham uma tia que morava um pouco distante dali. A menina, dona do cachorro, um dia de sábado, lembrou-se da tia e disse à mãe dela, Mamãe, amanhã vou passar o dia com minha tia. Sozinha? Perguntou a mãe e disse, Lembre-se que neste caminho sempre acontece desaparecer pessoas. Eu vou com Deus e Cubá, disse a menina. No outro dia, pela manhã, bem cedo, a menina se preparou, tomou a bênção a sua mãe e foi para a casa da tia. Passou todo o dia lá. Na hora do almoço, a tia chamou ela para almoçar e perguntou onde botava o almoço do cachorro. Ela disse para a tia que o cachorro costumava sempre comer junto com ela na mesa. E assim foi feito. Depois, saíram e foram para o terreiro brincar. De tardezinha, a menina se despediu da tia e voltou para a casa da mãe. Quando ia passando por um lugar onde o caminho era muito esquisito, por sol, se vernato, que já está escurecendo, apareceu um bicho enorme e perguntou a ela. De onde vens e para onde vais? Vim da casa de minha tia e vou para a casa de minha mãe. Com quem tu vais? Chame a gente que eu quero ver. Ela, com muito medo, olhou para um lado e olhou para o outro e, não vendo o cachorro, cantou. Cubá, 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 badurubi, cubá, cubá, dan durubi, nanan canpená durubi. Encontrei a morte, corre, estou aqui, o bicho quer me matar. O cachorro, quando ouviu o cântico da menina, veio feio com a fera em cima do bicho e fugiu apavorado, deixando o caminho livre para eles passarem. Em casa, a velha, já preocupada devido às horas, estava se arrumando para ir procurá-la. Foi quando a menina chegou sã e salva pelo seu amigo cubá, contando tudo o que tinha acontecido. A irmã mais velha, que era muito orgulhosa, não querendo ficar inferior à outra, disse também a visitar a tia. A mãe dela apresentou um bocado de motivos para ela desistir, porém, foi inútil. No outro dia, ela se preparou, chamou o cachorro e foi para a casa da tia. Chegou cedo, brincou bastante e na hora de almoçar, a tia chamou ela, botou o almoço e perguntou onde botava o do cachorro. No chão, disse ela, em qualquer lugar ele come. A tia botou a comida embaixo da mesa, no chão. O cachorro não tocou na comida e saiu para a rua, deixando ela almoçar à vontade. De tardinha, ela despediu da tia e voltou para casa. Quando ia chegando na entrada do caminho esquisito, lembrou-se do cachorro. Foi justamente a hora em que o bicho apareceu e foi fazendo as mesmas perguntas que tinha feito a sua irmã. Por fim, o bicho disse, chame a gente que eu quero ver. Ela se cansou de cantar chamando o cachorro. Cubá, Cubá, Cubá. O bicho, não vendo ninguém, engoliu ela. Nisto, o Cubá chegou em casa sozinha. a Mendela juntamente com a outra garota e os vizinhos saíram para procurar a menina. Quando chegaram no lugar em que o bicho tinha engolido a menina, a irmã foi logo reconhecendo o lugar, dizendo para o pessoal, foi aqui que encontrei o bicho. Começaram a procurar e foi quando encontraram a cestinha que ela carregava. Um pé de sapato, pedaços de pano do vestido e mais para dentro do mato viram um enorme bicho que dormia a sono soco. Mataram o bicho e depois, procurando saber por qual motivo uma das meninas tinha sido salva e a outra devorada pelo bicho, a tia das meninas disse o seguinte, fazer o bem não se olhar a quem. Fazendo a quem se lhe faz não é pecado e só tem o que se merece. observaram só aí sobre o conto popular, neste caso aí um conto africano, pois é, não é? A gente observa aí toda a história, todo o enredo com o início, com o meio, com o fim, a aparição dos personagens, do narrador contando a história e a gente observa no final como uma característica dos contos populares o ensinamento, a lição que se tem a aprender depois de ouvir ou de fazer a leitura da história. Mas a própria gostaria que vocês observassem aí esta tabela com alguns pontos importantes relacionados aos elementos do conto ou do conto popular, que é este caso aqui que nós estamos apresentando. Nesse caso aqui, o conto popular africano. E aí a gente vai observar aí entre os elementos que foram destacados, que foram aparecendo e organizando o texto, de acordo com o que a prova é fazendo as perguntas, está certo? Então a prova não quer que vocês respondam, a prova nem tem como ouvir as respostas de vocês, mas eu sei que vocês prestaram atenção e vão saber responder, vão saber colocar as respostas nas perguntas que estão aqui neste quadro, nesta tabela. Então a prova vai fazer as perguntas e vocês vão pensar e refletir um pouquinho em quais seriam aí as respostas de acordo com os elementos que a gente já estudou faz parte aí da composição da estrutura dos contos e dos contos populares, está certo? Como é que se inicia o conto? Olha só, se inicia fazendo justamente aí, né, a apresentação, situando o ambiente, os personagens. Onde é que a história se passa? A história não traz o ambiente claramente, mas a gente sabe que por ser um conto africano a história se passa na África, a gente só sabe que existia aí um caminho e um certo ponto que tinha características esquisitas, que é onde justamente o bicho, né, morava. Quem é que participa da história? Como elemento, aí a gente entende que essa pergunta está sendo direcionada a esse personagem da história. Então, tinham aí como, olha só, pensem aí, as duas irmãs, a mãe, a tia, e também o cachorro e o bicho, não é? O narrador que conta a história participa dela ou apenas observa e conta o que vê? É um narrador personagem, né, ou é um narrador observador? que a gente pode entender nesta história aqui, neste ponto, é um narrador observador, ele vai apenas contando. Quais as palavras que você, que comprovam se o narrador participa ou não da história? A gente pode observar essas ações aí em relação aos verbos, né, que são as palavras que indicam as ações. Normalmente, quando o narrador, ele é um narrador que está apenas contando o narrador observador, os verbos estarão sendo apresentados aí em terceira pessoa, né? Eles não estarão entregando aí ações desenvolvidas, desempenhadas pelo próprio narrador, e sim ações que estão sendo feitas aí pelas personagens. Qual é o problema que acontece na história e exige uma solução no final? Olha só, o problema aí é o bicho, não é? E pra uma menina o cachorro conseguiu socorrer por conta do tratamento que recebeu e já a outra o bicho devorou. E o problema aí a ser resolvido foi porque a menina não chegou em casa e a família queria saber o que aconteceu. Qual foi a resolução desse conflito? A resolução, pra menina não houve solução, ela foi devorada, né? Mas se pode tirar aí uma lição que é justamente o que se pergunta no oitavo elemento a ser determinado, que é como termina o conto. A finalização do conto, a gente percebe a menina sendo comprovado que a menina foi devorada pelo bicho e se aprendendo aí que a gente precisa tratar os outros da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado, né? Como ela ignorou o cachorro, o cachorro também ignorou ela quando ela precisou ter. E agora, ó, é com você, tá certo? Observando aí as estruturas, né? Observando as características, os elementos dos contos populares e desse caso aqui do conto que a gente estudou, que foi o conto africano. Dê continuidade agora à sua atividade observando aí o que o seu professor e a sua professora preparou pra você, tá bom? A gente se encontra aí numa próxima aula, tá certo? Ó, turma! Tchau, tchau! E até a próxima!